Começando a comparação, o Samsung Galaxy A22 5G é um smartphone 5G dual-chip com 16,7 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M22 é um aparelho 4G dual-chip com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A22 5G tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do M22, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A22 5G vem a câmera principal tripla de 48, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M22 traz câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A22 5G foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o M22 também veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A22 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o M22 conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A22 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do M22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto